Você já se imaginou o prisioneiro na sua própria casa? Os cadeados, nem os altos muros, impedem as ações dos bandidos. Esta é a realidade dos moradores do conjunto habitacional Elizabeth Nogueira. A ousadia dos bandidos parece não ter fim. Geralmente, os arrombamentos são durante o dia. Eles aproveitam que os donos das casas saem para trabalhar para entrarem em ação. Um exemplo disso é essa casa, que ainda tem sinais de arrombamento. Né, Paula? Conta pra gente como que foi esse caso. Isso, eu fui no centro, né, quando eu cheguei em casa, por volta de seis horas, aí eu vi que a televisão não estava, foi a primeira coisa que eu vi que estava faltando. E aí eu entrei dentro dos quartos, estava tudo revirado, com o meu quarto, o quarto da minha filha, e aí eu vim até a cozinha e vi que a porta estava arrombada. Foi muito prejuízo pra você, né? Muito prejuízo, a casa estava toda bagunçada. E como que é o conjunto aqui, Elizabeth Nogueira? Foi só a sua casa ou já virou rotina, já, esses arrombamentos? Não, já virou rotina. Inclusive os policiais mesmo já falaram com a gente que todos os dias, desde quando o bairro foi inaugurado, que tem ocorrência aqui no bairro. É muito roubo, porque é muita gente, muita gente à toa aqui nesse bairro. Muita criança, muito menino mesmo, que fica vigiando a gente sair e depois aproveita a oportunidade de a gente sair, né? Que eles já sabem o horário certo que a gente sai, que a gente chega e entram na casa nesse período. A polícia militar orienta para que os vizinhos se conheçam e sempre acionem o 190 em qualquer atitude suspeita. E como as portas são fracas, é muito importante reforçar a segurança da casa. Portas e janelas, se são reforçadas, se existe um esquema de segurança, pessoas que vão ficar naquela casa, se existem pessoas que trabalham, pessoas que fiquem ali, moradores que vão, com certeza, montar um comércio também naquela região. É importante se organizar e conhecer, conversar. E claro, nunca compre produtos sem notas fiscais. O material que é tirado de uma casa são materiais utilizados de televisão, utensílios, fogão e outros objetos que são de casa. Com certeza deve ter alguém comprando esse material, né? Ou então alguém está tirando de uma casa e levando para outra. Então, primeiro momento, todo material que for adquirido de agora em diante, que você tenha uma nota fiscal, que você tenha um documento para comprovar que é proprietário. Depois, qualquer informação que tiver de alguém comprando, de receptação, chame a polícia militar.